Fala galera, hoje é dia 30 de janeiro de 2021, tô aqui no pé de árvore, ó, tem um pé de árvore aqui Pé de árvore, não, pé de árvore, olha que doideira, pé de livro, pé de livro, ó Pé de livro, árvore do saber, ali também tem outro pé de livro Aí, pé de livro, ó, se você quiser um livro é só vir aqui apanhar o livro Você pega e deixa, você pega o que você quer e deixa, e deixa uns livros também, né Ficar sobrando na sua casa, aqui atrás é a delegacia, a delegacia é ali, entendeu Então se você quiser, você vem aqui, dos dois lados, deixa um livro e pega um, entendeu Você vai ler o livro que você quer e vai deixar um livro na sua casa ali Você tem um livro aí que você não quer, qualquer livro, vai ali, deixa e pega outro, entendeu Aí aqui eu tô, vou mostrar pra vocês, acho que isso aqui é Parque Central, tá O nome desse bairro aqui é Parque Central Vamos pegar naquela rua de cima ali e vem lá de baixo Eu já vou pro Caissara, é atrás da delegacia ele Eu vou, eu vou, eu vou passar aqui Eu vou passar aqui nessa rua Se tiver qualquer coisa aqui, uma placa de uma casa boa, assim, ó Vê, aqui é top, o local aqui é bom Tem a Praça do Seninha aqui, ó Tem um ligoto ali, ó, ai meu Deus do céu Fala, cara, boca, ó Eu não sei se o problema ali é da prefeitura Se é da Pro Lagos ou se é do morador O problema é de alguém, né Por exemplo, ali o esgoto ali, ó, céu aberto É uma caixa de gordura, qualquer coisa ali Não sei o que que é Acredito que seja da Pro Lagos, né Acredito que seja dela É ela que recebe pra colher e tratar o esgoto Quando você tem aqui um caso daquele ali, de esgoto a céu aberto O problema passa de não ser mais da pessoa E sim pra quem ela paga pra fazer o serviço E que não faz o serviço, né Paga e a empresa não faz o serviço Vou, aqui ó, a Praça do Seninha Aqui já é a Mafra Tinta Tem um extra ali É extra, né Aqui já é a Praça do Seninha Aqui tem a oficina do Queco Entendeu? O Queco, eu conserto muito carro com o Queco Aqui conserto com o Rodrigo também, ali no Braga Conserto em vários lugares, né Vários lugares que eu tô com aqui é do Queco A mecânica do Queco O Queco é bom, tá Já fiz várias coisas Fiz motor aí Já troquei calço Já troquei suspensão Já fiz muito serviço Sempre fui muito bem atendido Aqui é o Campus Society da Galioto Sempre muito bem atendido Atencioso, sabe o que tá fazendo Tanto ele quanto o Rodrigo São as duas oficinas que eu mais levo meus carros Né Se você tá andando, aí quer Agora tem que levar em algum lugar Aqui é a Praça do Seninha Praça do Seninha Aqui na frente ela tá alugando uma casa Vou pegar um zoante que o cara veja aqui, ó Pra você pegar o telefone Tá vendo? Nem parei Aqui é a Praça do Seninha Uma pracinha top Eu levava muito meu sobrinho aí Gente boa, meu sobrinho Ai, não tem mais contato Tá longe Praça do Seninha É, tem um cara jogando tênis com outro cara lá Botaram uma rede ali, ó Saiu uma quadra de futebol Colocaram uma rede Tão jogando tênis Tênis de quadra Galera, agora eu vou no Caissara Eu vou tomar um açaí no Caissara Tá? O meu objetivo aqui do vídeo É tomar um açaí no Caissara Então eu tô aqui no Parque Central Tô indo pro Jardim Caissara Eu vim, eu entrei naquela rua ali de cima Eu subi, passei na outra rua de trás Agora eu vou entrar nessa rua aqui Hoje é sábado Hoje é sábado O dia é dia 30 Freio, uau Só não ir muito pra cima O dia 30 de janeiro de 2021 E eu vou agora tomar um sorvete No Jardim Caissara Vamos Vamos estar aqui Passando para o bairro do Jardim Caissara O carro pula muito Meu Deus do céu, parece que é um trator Parece que o carro vazio Ele é um carro de peso Aí ele tá vazio Qualquer coisa que bate Parece que você vai lá na rua e volta Aí eu tô com um carro quebrado Que eu encostei lá Um canto e deu zica E tô com outro carro emprestado, né? E eu não sei nem quando volta Tá uns seis meses já emprestado Emprestado não é bem emprestado não, né? Mas vamos contar aqui se for Seja E só tenho esse aqui pra andar Daqui a pouco eu te compro E eu não tô aguentando não Antes de dizer Parece que eu tô andando no liquidificador É bom O carro é bom pra caramba Não vou dizer que o carro é ruim não Ele é muito bom Ele é excelente O carro É um carro Chega a ser forte É rápido Carrega o que eu quero É top Mas como eu rodo muito vazio Ele pula pra caramba Negócio assim Você comprar uma saveira, meu amigo Aquelas quadradinhas antigas Que eu já tive Aquilo ali É um automóvel, cara Que não pula não Aí essas nove Igual essa minha aqui Caraca, mano Bate num Nesse jarru de buraco De cabofilo Que é cheio de buraco O troço parece que Te joga lá na lua E volta Sacode muito Tem uma casa de esquina Vendendo aqui, ó Quando as coisas Passar essa pandemia Essas coisas aí Eu vou ver se eu consigo Outro carro Vou manter esse Vou manter esse Porque é o carro Que eu preciso De carregar uma coisa Carregar a outra Apesar que é um Pé de danado Pega uma geladeira Pega um fogão Leva um móvel Leva isso Leva aquilo pra mim É meio doideira Mas fazer o que Você quer, né E em breve Eu vou Com um carro Pra passear Pra andar Pra você poder Com mais conforto Você Você vai Com Botar mais gente Porque hoje Eu só tô com esse carro Aqui Só dá pra carregar Uma pessoa Aqui Só carrega uma pessoa Aqui Às vezes Você quer carregar Mais de uma pessoa O funcionário Carregar mais de um funcionário Não pode ter Carregar na carroceria Aí eu vou estar Em breve Tá fazendo Isso aí Deixa eu passar Essa fase aí Depois eu vejo isso Você chega lá Na agência Escolhe um carro Na agência Vai no banco Vira pra gerente Do banco Fala assim Compre pra mim Aí o banco Compra a kitnet Aí o banco Compra e você Depois se vira Pra pagar Pega a bíblia Pega a bíblia De prestação Que ela Sei quantas Quantas prestações Quarenta e oito Sessenta e poucas vezes E sessenta e duas vezes E vai pagando Entendeu É assim Eu só consigo comprar Assim Desse jeito Só desse jeito Que eu consigo comprar Todos eles Foram desse jeito Todos Todos os carros Que eu tive Motos Que eu tive Tudo que eu tive Foi Foi na parcelinha Tudo na parcela Tu vai lá no banco Manda comprar pra você Eu juro que é mais barato No banco Eu quero isso aqui E a pessoa vai O banco vai Financiado Entra na parcelinha E vai E vai pagando Todo mês Tu paga uma beiradinha Até que chega uma hora Quando você vê Já pagou tudo Chegando aqui no açaí Eu vou pausar o vídeo Né Já tá alugando Uma loja de esquina Aqui ó No Caissara Junto com o açaí Vê se você consegue Pegar o número aí O açaí ali O ai É longe Vamos pegar aqui O que dá pra ver O açaí é aqui Vou parar o carro aqui Eita Parou Pegou Tá alugando aqui O açaí é ali Eu vou parar o carro aqui E vou lá pedir meu açaizão Vou parar o vídeo aqui Já começa quando eu voltar com o açaí Galera Eu desisti de tomar o açaí E o que eu vou fazer aqui Eu vou filmar pra vocês Essas ruas O que que apita aí pô Ah eu pedi mão Foi de mão Que tava com a luz acesa Tava Não tava Entendeu Foi de mão Tava um pouquinho só puxado Que eu não baixei totalmente Então eu vou filmar Essas ruas aqui Do Caissara Depois eu rodo por trás E paro ali Pra tomar o açaí Que aí eu vou tomando o açaí Que eu não tenho como gravar Gravar Tomando o açaí Eu sou A gente tem A gente consegue Mas É tipo assim Chupa cana Subir ao mesmo tempo Né Não dá Não dá pra mim Eu teria que parar o carro Tomar o açaí todo Pra depois gravar pra vocês Não é impossível Né Eu pensei ali O Alas É impossível Você fazer tal coisa Você consegue Mas é impossível Além de você Não conseguir Talvez nem consiga Né Tem que parar o carro mesmo Então aqui ó Isso aqui acho que é Rua França Se eu não me engano O Caissara Galera Aqui é bom de morar Tá É bom Bairro tranquilo O índice de violência Aqui É só de vizinho Contra vizinho Não tem índice de violência De assaltos Essas coisas Assim é muito raro Muito 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 Se tiver violência Aqui é porque Um brigou com o outro Pra ter certeza disso Aí brigou E aí tudo bem Agora Índice de violência Você tá passando na rua Alguém que assaltou Essas coisas Assim é baixo Muito baixo Cara Eu desconheço Todo lugar existe Mas eu desconheço Mas se você quiser Um sorvete Bem gostoso Da fruta Tá ali ó Gelito Gelito aqui ó É bom tá Eu tomei muito sorvete Aqui Gelito ó É bom pra caraca Essa aqui Até um tempo atrás Era a rua mais Desburacada Do Caissara Mas aí o Aí o Olhando os dois lados Mas aí o antigo prefeito Aí o O senhor Adriano Graças a Deus Conseguiu consertar Essa rua aqui Essa rua aqui É triste Aqui a igreja Do metodista Do Caissara Aí o Meu antigo O pastor Antigo pastor E o Jean Meu amigo Né Que botou pra frente A igreja ali Hoje ele tá Acho que em Campos Acho que é Campos Ou Macaeta Se eu não me engano Mas foi ele Que deu um jeito Na igreja Pastor Jean Agora eu vou entrar Nessa rua aqui Nós vamos estar mostrando Um pouco do Caissara E vou encerrar o vídeo Lá no Açaí Lá É o Aie Mineiro Aie Açaí do Aie O Aie Açaí Indo no Ó o cheiro Tô com o ar aberto Aqui dentro do carro Cartinha danada Entendeu O povo merece isso não O povo é doideira Isso aí é doideira Que faz com o povo Aí ó Aqui já é o Caissara Vou estar filmando Um pouquinho Desse bairro Pra vocês aí Ó O bairro Caissara É o bairro próximo Do centro Bom de morar Baixo índice De criminalidade É Dá pra você viver Aqui tranquilinho Tranquilinho É o que eu te falei Se tiver alguma coisa De criminalidade aqui É briga Entre um vizinho e outro Porque Assalto Essas coisas aqui Não conheço muito não Bairro movimentado Popular É um bairro muito popular Cara Eu sou teu fã Rapaz Tu é bom Você é bom Eu sou teu fã Saiu da minha frente Cara Nem parou ali na curva não Pegou e saiu da minha frente Rapaz Dirigir é uma arte Cara É uma arte Que você tem que Dirigir pra você E pros outros Entendeu Tá com o carro rebaixado Fazendo zigue-zague Correndo Eu tô na minha frente Mas eu vou fazer o que Eu sou fã dele O cara é bom O cara é bom Bom mesmo Vou entrar aqui Ó Eu vou entrar nessa rua Aqui Não vou descer lá de baixo Não Vou entrar logo nessa de cima Aqui Já vou pegar ali Um pouco do Um pouco daquela rua Inglaterra Depois eu entro Já chego no açaí E finalizo o vídeo Então se você gostou desse vídeo Mostrando pra vocês um pouquinho do Kaysara Não muito Um pouquinho do Kaysara Então você Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele like Espalha pra geral Comenta Comenta Por que você comenta? Quando você comenta Você mostra pro YouTube Que o assunto foi relevante Que você gostou Então você comenta Escreve o que você achou E eu vou estar respondendo Pelo menos o primeiro Eu vou estar respondendo O segundo Eu não te garanto A primeira vez que você vai escrever Embaixo eu vou responder Aí se você escrever de novo Eu não sei se eu vou conseguir Te responder Porque é muita mensagem Mas a primeira Eu te garanto Pelo menos um coraçãozinho Lá Um joinha Eu vou dar Que é essa A primeira eu vou ver Confiro todas Toda hora conferindo Até umas 200 mensagens aqui De uma hora atrás Que eu parei Que eu fiz a última vez Então agora deve ter umas 200 Aqui pra me responder Então mas comenta Ativa o sininho Escreve Espalha pra geral Vou estar entrando Isso aqui é rua Inglaterra Eu vou entrar nessa rua aqui Que eu já vou tomar oçaí ali Vou entrar nessa rua Vou tomar oçaí ali Que eles sempre tomam oçaí aqui Oçaí aqui é Mineiro aqui é bom Entendeu? Vou estar entrando aqui Aqui ó Vendo o terreno Aqui pra você vender Comprar aí Aí Ó Vende ou fração O cara vende o terreno todo Ou fração Tá vendo? Ó você Comprar o terreno todo Ó a metade do terreno Caixara Tá? Bairro top pra você morar É um bairro popular Tá? É um bairro de classe média Mas é um bairro que mora É um bairro de moradia Quando eu falo que ele é popular Não é porque ele é barato não É porque ele é um bairro de moradia Ó Carazinha top aqui ó O cara tá me esperando ali ó O cara tá me esperando Não tem dia com a fé dele não Ó Entendeu? Então é um bairro top Com umas placas Então se você Você quiser morar É um bairro bom pra você morar Então galera Eu vou ficar por aqui Então se você gostou Ativa o sininho Deixa aquele like Espalha pra geral Breve vai ter mais vídeo pra vocês Cheguei aqui no açaí Vou meter o carro em cima da calçada Ali uma roda na calçada Igual aquele cara ali fez ali Pra me tirar meu carro da rua Tirar meu carro da rua Pra ficar igual esse aqui ó Aí Aqui ó Açaí ali ó É o ai Vou tomar um açaí aqui ó Tá vendo aqui ó Vou tirar aqui pra não pegar as pessoas Só aqui ó O açaí Vou tomar um açaí aqui Valeu? Então fui BF tem mais vídeo pra você